Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo. Um sono secreto, maravilhoso e perfeito. Desce em uma posição confortável. Você está aqui agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Inspire profundamente e lentamente pelo nariz. Segure um pouquinho e solte pela boca, soltando todo o seu medo, as suas preocupações e os seus problemas. Você está agora protegido, livre dos seus problemas, sem preocupações, leve. Você sente os seus olhos ardendo suavemente, suas pálpebras pesadas, pesadas. Você tenta manter os olhos abertos, mas vai ficando a cada segundo mais difícil. Até que você não aguenta e fecha os seus olhos. Sua atenção está agora completamente na minha voz. Eu vou contar de 10 até 0 e a cada número você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 5, 7, 6, 5, 4. Sentindo seu corpo completamente relaxado. Relaxado, 3, 2, 1, 0, seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você está caminhando por uma trilha em um grande campo aberto, verde vivo, muito bonito e tranquilo. O céu bem azul acima da sua cabeça, contrastando com o verde sobre seus pés. Você não ouve nada além dos cantos dos mais lindos pássaros que voam pra lá e pra cá. Este lugar te passa muita paz, tranquilidade, segurança. E aqui você se sente protegido, muito seguro. Você está aqui à procura de um sábio que mora por aqui. Você não conhece o sábio, nunca ouviu. Mas, te disseram que ele sabe de todas as coisas. E que ele pode resolver qualquer problema desse mundo. E você está em busca de um sono perfeito. Você quer dormir a noite inteira profundamente e acordar muito bem no dia seguinte, cheio de energia. Você tem certeza que o sábio pode te ajudar com isso. E você está em busca dele agora. Te disseram para seguir essa trilha até uma grande e velha árvore no meio do campo aberto. E lá você encontrará quem procura. Então, você está caminhando, caminhando por essa trilha. Muito animado por estar entrando nessa aventura e por em breve poder dormir muito, muito bem. Você está muito feliz por estar aqui. Então, enquanto caminha, você vai observando com muito entusiasmo a natureza ao seu redor. Como é bom estar conectado com a natureza, sentir sua energia, sua pureza. Respirar seu ar intocado e limpo. Sentir o cheiro do verde. Observar as cores de tudo. Observar as cores de tudo. Azul, verde, amarelo. As texturas. Ouvir os cantos dos pássaros que cortam o céu. Ouvir os cantos dos pássaros que cortam o céu. Sentir a brisa. Sentir a brisa tocando a sua pele com suavidade, levantando os fios dos seus cabelos para trás. Sentir o calor do sol na sua pele te enchendo de vitamina D, de energia e de muita saúde. Sentir a brisa. 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 trilha para ver mais de perto. Você vai se aproximando, aproximando, e depois de uma caminhada, você chega em frente à árvore, só pode ser ela, mesmo nunca tendo visto ela antes, você sabe que tem que ser ela, ela é muito alta, bem grande, sozinha no meio do campo aberto. Seu tronco é muito forte, largo, e você vê algumas de suas raízes bem fortes descendo até embaixo da terra, onde você não pode ver mais. Ela é tão grande, forte, que parece ser muito antiga. E depois da árvore, não tem mais trilha, a trilha acaba com a árvore. É como se a trilha estivesse levando apenas até ela, e depois disso, nada mais importasse. Mas, você não vê o sábio, você rodeia a árvore, vai contornando, contornando seu tronco, e o sábio não está por aqui. Então, você se senta embaixo da sombra da árvore, para descansar um pouquinho. A caminhada foi uma delícia, mas longa, e seu corpo está cansado. Você aproveita a sombra da árvore por uns momentos, apreciando a paisagem, recuperando o fôlego. E então, você diz em voz alta, como gostaria de encontrar, logo, o sábio, para poder dormir e descansar como um anjo. E você mal terminou de dizer essas palavras, o sábio apareceu, atrás de você. Ele se apresenta para você, você repara nele, e você se apresenta também. Então, ele pergunta a você, por que você está aqui? Você diz a ele, que você quer muito ter um sono profundo, agradável, dormir a noite inteira, e que te falaram que ele sabe tudo. Então, o que você pensou que ele poderia te ajudar com isso? Ele abre um sorriso e te diz que você estava certa. Ele parece muito feliz em poder ajudar. Ele diz a você, que você tem muita sorte. Para dormir bem, você só precisa comer uma pétala da flor dessa exata árvore em que vocês estão descansando. Ele diz que suas flores são comestíveis e têm propriedades específicas, únicas, que não existem em mais nenhum lugar do mundo. E que induz você a um sono profundo e perfeito. Você está muito feliz com a informação. Esse é o seu momento de finalmente descansar e dormir. E então, você pergunta a ele onde poderá dormir. E ele te diz que você saberá assim que consumir a pétala. E ele te pergunta se pode te ajudar em mais alguma coisa. E você diz que não. Ele se despede de você, te deseja uma boa noite de sono e vai embora satisfeito de ter te ajudado. Não sem antes dizer que apenas uma pétala já é o suficiente e que a flor é totalmente segura e não vai te fazer mal algum. Quando você o perde de vista, você decide se virar para procurar uma flor da árvore, pois você já está pronto para dormir e descansar. Em um galho não muito longe de você, você encontra uma flor. Uma linda flor. Uma linda flor. Com pétalas lindas. Cores maravilhosas. Um cheiro delicioso. Essa flor é incrível. Você chega a ela mais perto do seu nariz e sente mais de perto o seu aroma. Um aroma delicioso e apetitoso. Então, você pede permissão da árvore e da flor para pegar uma pétala dela. E você sente uma energia muito positiva, como se a árvore estivesse te permitindo que pegasse a pétala. Se sentindo muito certo e seguro, você o faz e leva a pétala até a sua boca. Ela tem um gosto delicioso, ainda melhor do que você imaginava pelo cheiro dela. Um gosto que você ama muito. Você mastiga, sentindo a sua textura. E engole a pétala. Assim que você o faz, o sono é imediato. Suas pálpebras estão pesadas. Muito, muito pesadas. Seus olhos ardem de soninho. Um sono secreto, incontrolável, toma conta do seu corpo. Você precisa descansar. Seu corpo já estava cansado da caminhada, até mesmo dolorido. E agora, depois da pétala do sono, você está exausto. E então, como mágica, você repara uma cama bem embaixo da árvore na sombra. É uma cama que parece ser extremamente macia e confortável. Então, você se deita nela. E ela te abraça de tão macia e confortável. Você sente a maciez, conforto e joga o seu corpo. Deixando que ele fique bem pesado em direção ao chão e ao macio colchão. Não tem coisa melhor do que se deitar em uma boa cama depois de um dia cansativo e de corpo cansado. E você sente essa sensação agora mesmo. Você puxa o cobertor bem macio em cima do seu corpo. Deita sua cabeça no travesseiro delicioso. Agora, já está bem difícil manter os olhos abertos e você deixa que eles se fechem. Você vai deixando todo o seu corpo relaxar agora. Ouvindo os sons da natureza ao seu redor. E sabendo que você vai dormir uma noite mágica. de sono tranquilo e profundo. Bem protegido e seguro aqui. E você deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão. O topo da sua cabeça. O seu rosto. Todos os músculos do seu rosto. A boca. A boca. A língua. A garganta. O maxilar. A nuca. A nuca. O pescoço. Os braços. Os braços. As mãos. Os dedos. Os dedos das mãos. Os dedos das mãos. vaginas. As cidades. As costas. As costas. As costas do seu seca. Seus pés, os dedos dos pés, seu corpo está extremamente, completamente relaxado. Confortável, seguro, tranquilo, sereno. E então, você se entrega ao sono. Agora, é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo. Revigorante. Relaxante. 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 O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você se sente seguro. Tranquilo. Tranquilo. Paz. Em um relaxamento profundo. Paz. Em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite seu corpo receba cura enquanto você dorme. Paz. Em um relaxamento profundo. Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis e que te tragam mensagens e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Em um relaxamento profundo. Este é o seu momento de descanso. De dormir o sono secreto. O segredo da natureza. Em um relaxamento profundo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.